Olá, meu nome é Thiago Alves, no cenário do hip-hop eu sou conhecido como TH. Nós iremos hoje fazer um vídeo para vocês sobre rimas legendadas. Para você que gosta daquelas legendas e que só assiste filme no legendado. Para você que assiste filme no dublado desta maneira, aonde a boca não sincroniza com a voz, tudo bem. Mas nós estaremos legendando no mesmo idioma, pois todos aqui somos brasileiros. Bora de vídeo, obrigado. Charles Bronson, cidade de direção, até agora a testa do Bob ser minha inspiração. Eu mando sem segredo, quantas milhões de visualizações você usou para dar um punch no seu cabelo? Vixe daqui e nós não conta, aqui no sapatinho. E quantas visualizações você teve ganhando a chupeta do Claudinho? Eu sou também torcedor e eu tô de filme pornô. Aí gente, mais um que manjou a minha pica do... Eu sou o pose falso, cê se é pose de MC. Melhor cê descansar e começar a preparar o pique. Quando você vê nas dores, corre mais que o Bruno Henrique. Agora você é um frustrado, que o pescoço eu sou sem fador e olha que eu nem sou o Henrique Dourado. Eu nem sou o Henrique Dourado. Mas de agora tá no choro, você não é dourado, você é conderado. Tá aí empoderado, menino de ouro. Uou! O que seria do MC se não tivesse suas letras? O que seria do inferno se não existisse capeta? O que seria do Gordiap se não tivesse suas tetas? E o que seria desse Gabigol se não tivesse o Arrascaeta? Uou! A gente se sente surpreende, porque são MC muito fracos, então se dentro. Tô fazendo cálculo real, a rima não desconta. Depois de tudo do rap, ele vai pedir as contas. E no... Na hipnotização, juta Dexter, matemática, porque eu sou função. Sem maldade, mas aqui sua rima é chata, porque as minhas linhas são humanas e suas derrotas exatas. Aê! Uou! Jota faz a rima e são conjuntas biológicas. Mas essa daí já é manjada, pessoal. Cês nunca escutaram em cima desse instrumental? Humanas, cê não compete, não é humanas. É no masculino, esse daqui é quem? Humano que perde. Humano que perde, sério que cê mandou isso? Não tem esperada a me derrotar, aqui nesse compromisso. Nossa, é idealizada. Uhá! Cê perde para a sabotagem. Uhá! 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 Carinha feia, então deixa eu te falar. Se eu tenho tanto carinha feia, meu irmão. Porque no WhatsApp pede prima de pegar. Uhá! 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 Hispana! 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 Família! Hispana! Família! Vocês tudo sabem o bagulho que é normal. Uma mina fala que eu tu queria pegar uma punch fora do normal. Uhá! Um bagulho que não abala. Cê é mina fala que deu volta no cara. Isso é, mãe vai falar. Deixa eu te falar. Esse daqui é o fã. Ele fala que é mentira. Depois eu posto um print no Instagram. Puxa! Tô foda que tem que ver se fudê. Não grita porque eu sou menina. Eu tenho mais fofinha que você. Tem postura desse jeito. Gritando, falando dos bagulho que é fora de respeito. Só que o bagulho sem conceito. Mais uma mina que não rima e quer atenção por causa dos peitos. Nossa, que engraçado. Ei, 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 ei. Só que você não entende do marcador. Ah, só rima Cristian, mano. Se ligar vai pra puta que pariu. Como eu quero mostrar os peitos. Se eu tô com um bludado de fio. Mas se você, deixa eu falar que essa é essência. Eu tenho mais bocura e também muito mais potência. Eu queria te pegar. Para de mentir. Eu não quis te pegar. Se que tentou, foi seduzir. A calcinha tem a pele. Eu esperei até a pele na pele. Ela tá parecendo o Ronaldo de 90. O que vai matando? Mano, sabe que é vanglorioso. Mano, você é feio. Parece um calango. Corta vento vermelho. Picolé de morango. Ae. Feio demais. E por isso nessa fita agora você não é sagaz. Outro que quer puxar a brecha perante a situação. Obscuro, essa é a marca que patrocina o tubarão. Ae. Esse que é o instrumento. Cade patrocina. Trutão, sinceramente eu faço rima improvisada. Responde porque no seu coco tem uma camisinha camuflada. Não é que é de ferrada. Eu vou nesse momento. Se pá que cê pegou preservativo de sargento. Falou do tubarão, eu não omito. Sabe, meu mano, que agora você não vai arrancar um grito. Esse cara não é favorito. Cê me chamou de picolé. Hoje cê vem de boca no palito. Joga assim. Só quero zoar, mano. Tá zoando. Já que você falou de time de futebol. Mas tá tranquilo, né? Vixe, tem cara que joga long. Eu faço o mistério que é sensacional. Eu tô pique em São Paulo. Tricampeão mundial. Eu sou vice-membro, irmão. Eu quero que você se exploda. Eu sou vice-membro e eu não tô devagar. É porque Deus e minha família tá em primeiro lugar. Tá em primeiro lugar. Mas tá tranquilo, vagabundo. Eu chego só pra improvisar. Você é vice, disse eu sei. Você é meu freguês. Tipo U de Ligue 3. Ele falou, nossa, eu sou o São Paulo. Três vezes campeão. E esse ano quase caiu pra segunda divisão. Aê, eu já sei o meu tampão bacana. Não sinto o time pra esse preço. É Vasco, mas na rima sem gama. Segunda divisão. Você tá de bombeira. Você tá pique, barulho. É isso, é o Caetano. Não sai da terceira. Pafaca. Sabe que é fácil na levada. É vice-mego drama que é rima improvisada. Eu não saio da terceira. É tipo marcha. Você é mané. Eu já engotei a quarta. E você está de ré. Aê, eu sei mané e sem gol. Pode falar de pimbolim. Quer rima boa? Tô, tô. Tipo Michael Jackson. Eu faço um walker. Eu não tô de ré. Eu dou cavalinho de pau. Estilo Paul Walker. Cala os curiosos. Eu te ganho o Rio e só por lá até então. Você não é Michael Jackson não por inteiro. Esse é o Big Leão que vai fazer um walker. Voltando pro Rio de Janeiro. Aê. Sua se eu criei cheio seus arzinhos decorados. Mano, mas vou te matando. Você é maldade truta. Você não deu guela. Mano, o universo nem tá te ajudando. Porque parou o trap. Você nem sabe a capela, né não? Você é maldade truta. Agora eu não tô entendendo. Como que esse cara vai conseguir rimar a capela? Se na outra fazer a bum-bap ele tava se perdendo. Liga o beat não. Que é na capela essa, tá bom? Aí, vamos prestar atenção, tá ligado? Ó. Esse cara fala que eu preciso do beat. Mano, agora eu vou ter que te matar na improvisada. Mano, cala a boca. Eu não preciso de beat. O cara que já nasceu com todo essa levada. Mano, se você pegar isso agora. Ei. Tá ligado, mano? Isso é de séia. Na verdade, mano. O morto não tá na minha frente. Você baila pra baixo que eu te mato. E manda pra terra. Mano. Você pega essa levada. J.A. Luke tá mandando bem. Você fala que você rima lá no vagão. Só que J.A. Luke ele rima também. Então por isso que eu tô te matando, meu mano. Você tá percebendo como é que eu tô matando na capela. Você tá olhando, mano. Só que não consegue. Porque se ela é vana, você não tem porque você sequela. Mano, você fala que eu tô na brisa. Na verdade, cara, vai tomar no seu cu. Na verdade, eu não tô na brisa. Eu sou full no beat. Por isso que esse cara aqui me chama de Cadu. Mano, é Cadu, Maverick. Mano, acabou com você na batalha. Já tá dando onda mesmo. Eu mato esse MC. Porque é aqui na frente da falha. Deixa seus olhos. Pega a fita do seu coração. Tá vendo o parceiro? É filme. Não importa o que fala. Deus que te livre. Realmente a minha escolha é de Alan e Coel. Não é filme, é realidade. E é muito mais cruel. Esse que é o problema. Quem dera se fosse o filme e eu pudesse passar essa cena. Tá tranquilo aí, ó. É. Na verdade, eu nunca liguei para a doutrina. Sempre representei e fiz meu nome na esquina. Porque arrimar é uma luta, tipo as grimas. Não é muita rima pra problema. Muito é problema pra rima. Isso é argumento. Mas é pouca rima pra quem tem muito sentimento. Na verdade, isso aqui para, esparca. Você não é esparca, você é esparta. Eu sou esparta, tipo espartano. E você querendo golpear de costa igual troiano. Desculpa. Não tá assimilando. Você só tá vacilando. Eu acho que na batalha você veio e falou besteira. Cavalo de troia é você. Eu sou cupim nessa madeira. Fiz um defeito, causar um efeito por um segundo. Mostrando que até alguém com um defeito podia ser o melhor do mundo. Até alguém com defeito, tipo Messi autista. Que pode ser até terceiro estágio. Só que eu sou tipo Ronaldo com a perna. Quebrado, zagueiro. Não pega, eu sou ágil. Você não tá entendendo porque você só tem o ego frágil. Enquanto eu sou volátil. Eu vou lá, tio. Te matar, eu sou ágil. Nada a ver, mano. Tá ligado o verso? Agora sabe que autógrafo é o rublico. Então me chame carnavarro. Eu tenho farro de zagueiro. Eu sou único. Você não entendeu, meu mano. Porque agora você é freguês. Único zagueiro que foi o melhor do mundo. Com bola de ouro em 2006. Único zagueiro que foi o melhor independente do que aconteça. Ele ganhou a Copa, só que eu sou Zidane. E você nunca peita no bate-cabeça. Você é dupla da Juventus, só que eu sou do Milan. Por isso que seu ataque só tem falha. Você pode ser até canavarro, só que hoje você perde nesta batalha. Eu não perco na batalha. Só que da Band você é um dantesco. Na verdade eu sou o mano que tá matando o cara que se acha o crespo. Você não entendeu? Mano, agora você bota a sua face. Eu sou o Pirlo. Você não faria o gol na final se não fosse o meu passe. Você sabe muito bem que você sempre se atrapalha. Você passou o tempo, continuou horroroso. Teve chance de ganhar e de novo ficou nervoso. Para com isso, pelo amor. Porque eu não paro sem maldade, camarada. Eu continuei minha caminhada. Porque o meu verso sempre incendeia. Depois que eu ganhei Pama, otário. Eu não abandonei a aldeia. Pama, sua verdade aqui olhando na sua frente. Desculpa aí aldeia. Você sabe que eu não me calo. Nunca fui só da aldeia. Sou em Z de São Paulo. Vou te falar a vida. Abandonei o movimento. E você também não. Porque nunca teve medo. Aí eu fui ser amante. E o meu é mais paciente. Você tá rogado, mano. Que moleque tá paciente. Ele fala que é bom. Que rima inteligente. Quero ver ganhar folhinha no duelo. Tirar 10. Você tá ligado o que faz parte de rendo? Pra que mais eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né, parceiro? Com a bola, você tá errado. Ela até falou, que falou lá na arte. Mas não vou explicar com a bola, você tá revoltado. Você ganhou lá na minha quebrada. Ô, meu parceiro, bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado. Que se você não ganhar, se está do alto. Aqui na frente, você ia ser contrato. Se eu matar o pinguilão, é churrasco de carro e de ponto. Você quer falar de hype? A coisa eu vou ensinar. Você quer falar de hype? Eu sou sensei. Quer falar do meu hype? Uma coisa que eu mesmo criei. Então, você cala a sua boca, seu otário. Você vai falar do que eu fiz com a metade do meu trabalho. O que eu fiz com a metade do meu trabalho? Você tá no risco? Você parou de pouco? Porque você quer chorar isso? Mas não é muito bom. E aqui eu só brindava. Seu fio tá parado. Mas nunca foi pra você orar. Você quer falar de mim? Mas se fudeu. Pelo menos eu não botei maldão. Que chegou lá e perdeu. Seu otário. Mas é mó cuzão. Rapaz. Eu te boto no chão e você nunca vai levantar. Eu levo pro si, porque pra você não tem joia. Você quer falar de mim? Eu tô te perdendo todas que você fez. Eu tô te perdendo. Você vai dar o próximo lado. Não ajuda, não ajuda. Dependi, mas tudo bem. Você tá falando mal, mas me explica. Quanto nacional você tem? Qual é o senhor? Você parou muito gira. O que eu fiz? 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 Agora, então não mire. Ele é o Lauro. Quem conhece o RJ, né Lauro? Eu jogo igual o Miller. Essa mãe não representa o hip hop Porque eu vi que cê é playboy Na minha região, Miller é shopping Então agora cê entende que eu trouxe o itinerário pra você Eu vou ganhar dessa criança pra não ficar frustrada Hilário, 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 hilário Tipo, hilário, hilário, hilário Vale até que tu é hilário Só que hoje eu sou o demônio Exame de próprio disco ao contrário Não sabe que tão idiota Ah, na minha área é diferente Foda-se palmo com respeito ao RJ Interessante agora Cê não foi eficiente na parte Então é pra virar o disco Eu vou igual um DJ fazendo essa arte Irmão, agora eu falo a pegada E eu tenho que esclarecer Virei o disco ao contrário, escutei Solta, hoje você vai morrer Sem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar e ser arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me passar Nem valeu, sinceramente Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado, consigo, meu casião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle você é só um zé pagão Ah, logo você quer me chamar de zé pagão mano Posso ser um fudido Acho que cê tá me confundido Quem tem sua carreira foi você Pagando de bandido Aê Eu sempre quis chamar camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido na minha quebrada Só que você sou meu inimigo Você falou que eu ganhei fórmula na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar fórmula na música Eu já espantava esse erro de fudido Como? Como foi isso? Explica aqui pra esse moleque Entendi a rima É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Você já pode deixar o seu like novamente aí Porque eu sei que você já deixou o like no começo Então você dá o like de novo aí Porque não custa nada Não Aí se você fizer isso vai tirar o like Então não faça isso Dá o like uma vez só E é isso aí Você entendeu? Você viu aí quanto flow bacana Quanto bagulho da hora Quanto vídeo massa Se tem uma coisa que eu aprendi nesse vídeo É que o MC tem que tomar cuidado Porque o speed flow É inimigo da perfeição Cuidado disso aí viu Satisfação Até o próximo vídeo É nóis que tá E acompanha nas redes sociais aqui embaixo Que tem um monte de link É nóis